Música Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teu amor Com Teu amor Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teu amor Com Teu amor Tira todo medo Angústia e aflição Toca nesta alma E cura o coração Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teu amor Com Teu amor Cura, Senhor Cura da doença Que faz o irmão sofrer Toca neste corpo Jesus Jesus Com Teu poder Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teu amor Com Teu amor Toca, Senhor Tira toda mágoa Com Teu amor Com Teu amor Com Teu amor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teu amor Com teu amor Pelos prados e campinas Verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças O Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará Nada faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Aleluia Faltará Nada faltará Os caminhos mais seguros Junto aos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre Em mim O seu nome Eu honra Eu honrare Se eu encontro mil abismos Nos caminhos Nos caminhos eu vou Segurança Segurança Em suas mãos Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada em minha vida Aleluia Faltará Faltará Nada faltará Faltará Tu cuidas de mim Sim Senhor Tu cuidas de nós Senhor Frágil é a vida Frágil é a vida Comigo vai teu amor Comigo vai teu amor Junto estás na chegada e na partida Cuidas de mim, cuidas de nós, Senhor Envia os teus anjos, teus amigos A frente pra livrar-nos dos perigos Do mal da dor, morte e temor Qual uma sombra protetora nos guardar Tu tens com os teus amados cuidados Cruz de mãe, me abrigo em teu olhar Tu cuidas de mim, Senhor Tu cuidas de nós, Senhor Frágil é a vida Comigo vai teu amor Conosco vai teu amor Junto estás na chegada e na partida Cuidas de mim, cuidas de nós, Senhor Em faixas tu nos curas as feridas Fraquezas e descuidos Desta vida é a tua mão O nosso chão Misericórdia e compaixão Faz em teu ser Que alarga a nossa tenda Na senda do bem Milagre de mim, milagre de viver Tu cuidas de mim, Senhor Tu cuidas de mim, Senhor Tu cuidas de nós, Senhor Frágil é a vida Conosco vai teu amor Conosco vai teu amor Comigo vai teu amor Junto estás na chegada e na partida Cuidas de mim, cuidas de nós, Senhor Humilhado e cansado Da família e religião E de amigos separado A doença o excruiu Mas a fé o impeliu Não resistiu e subricou Se quisere, Senhor Cura-me, se quisere, Senhor Cura-me, se quisere, Senhor Cura-me, se eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Com carinho e contra o mal Muito acima de uma lei Que permite que permite a exclusão O Senhor nele tocou Mas impuro Mas impuro não ficou Diz o Senhor Jesus Diz o Senhor Jesus Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor A alegria A alegria lhe foi tanta Quem recebe o milagre Jura, pula, pula, dança e canta Sua fé ele assumiu E a todos E a todos que ele viu A boa nova no Senhor Se quisere, Senhor Se quisere, Senhor Cura-me Se quisere, Senhor Cura-me Sim, eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Põe tua mão Na mão do meu Senhor Da Galileia Põe tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Que cuida de mim Noite e dia Sem cessar Põe tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Põe tua mão Na mão do meu Senhor Da Galileia Põe tua mão Põe tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Meu Jesus Que cuida de mim Noite e dia Sem cessar Põe tua mão Na mão do meu Senhor Que acalma o mar Põe tua mão Na mão do meu Senhor